Música Cidade, Santo Amado, data de fundação, 8 de dezembro de 1965 Presidente, Edmilson Tórea da Silva Regente, Edson Luiz Santos e Júnior Estrutor de linha de frente, José Cristiano Souza Florógrafo, Sandro Santana Mó, Itagada Rocha Presidente de honra, Maxi Vel de Oliveira Repertório, Lóia Duve e Yanta Sérgio Agradecimentos a Deus pela nossa existência A sociedade beneficente e muito protetora Nossa mantenedora E aos nossos componentes pela terceira reação Histórico Diversos títulos Em diversos níveis Pela Liga Cultural de Bandas Musicais da Bahia Ligue Bamba Vem aí Para sua participação especial A Verde e Branco Sensação de Santo Amado Banda Marcial São José Boa tarde A Verde e Branco A Verde e Branco Excelente, excelente, fechado. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Obrigado. 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 O evento é uma realização do Complexo Brasileiro de Arte e Cultura CODRAC, a Associação de Forfarras e Bandas da Maria, a FAB, apoio Maria Forfarras Parcamentos. Estúdio da FIM. Obrigado.